Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou Edivânia Nunes, professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos à nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é Cordel, cultura popular em versos. Mas, antes de falarmos sobre o tema da nossa aula de hoje, vamos ver o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós aprofundamos um pouquinho os nossos conhecimentos sobre o que é a literatura de Cordel. Também, refletimos sobre a função social desse gênero. E hoje, também ficou o desafio da hora, que vocês iriam analisar a capa desse folheto de Cordel e, na sequência, iriam responder a pergunta. É possível imaginar o que aconteceu entre o homem e Zé Matraca pela imagem e pelo título? O que você imaginou? E aí, se você colocou que eles... Houve uma briga, houve um desentendimento, houve uma agressão, Eles brigaram. O próprio título de Zé Matraca, o valentão de Palmares, né? Ou seja, alguém que tinha a fama de ser valente. Então, vocês vão... Se vocês responderam nesse sentido, então, com certeza, vocês acertaram. Valeu, parabéns aí pra vocês, tá certo? Então, vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer a riqueza da literatura de Cordel e também produzir um Cordel. Tá aí, ó. Já tá lançando aí o desafio. Vamos lá. Vamos conversar um pouco. A literatura de Cordel apresenta narrativas populares típicas do Nordeste, geralmente impressas em papel jornal, reunidas em pequenos livretos, né? E livretos que são vendidos em malas ou espalhados em lonas, em feiras livres, em algumas regiões do Brasil, né? Você encontra a literatura de Cordel em várias partes do Brasil. Sendo no Nordeste, tendo uma predominância maior. Até mesmo porque é algo muito presente na nossa literatura, na nossa cultura, tá certo? E aí, nós temos aí dois exemplos de dois livretos de Cordéis. Temos aí o mestre vitalino, o homem do barro, né? Que é aí o mestre vitalino de Caruaru. E nós temos aí um outro que é um dos livretos de Cordéis mais vendidos em todos os tempos, que é o Pavão Misterioso. Quem não conhece esse Cordel, procura aí, procura ler. Eu acho que até na internet você consegue baixar esse livreto pra você ler. É um dos mais vendidos e mais lidos na história da literatura de Cordel, certo? E aí, os principais cordelistas. Leandro Gomes de Barros, que viveu aí de 1865 a 1918. Leandro de Barros é tido como o percussor da literatura de Cordel no Brasil, o pai da literatura de Cordel no Brasil. E uma curiosidade que eu descobri nas minhas pesquisas, é que Leandro de Barros, ele era de Pombal, uma cidade que fica lá no sertão paraibano, e devido ter uma seca muito grande em Pombal, sabe pra onde ele veio com a família, em busca de uma melhor condição de vida? Para Ipojuca, minha gente, acredita? Então, Leandro Gomes de Barros viveu, trabalhou nos engenhos aqui em Ipojuca. Olha que coisa interessante. Eu fiquei super feliz quando eu descobri isso, pra dizer aqui pra vocês, tá certo? Então, pesquisem um pouco sobre a vida desse Cordelista, que vocês vão achar muita coisa interessante. E aqui estão alguns nomes, né? José Alves Sobrinho, Romero do Rego Barros, Patativa do Assaré e outros Cordelistas, né? Que são mais da nossa atualidade, tá certo? E aí, as características da literatura de Cordel, né? Os Cordéis não têm a característica de serem impessoais ou imparciais, muito pelo contrário. Os Cordelistas, nas suas narrativas, né? Nos seus poemas, nos seus versos, nas suas histórias que são contadas no Cordel, eles tentam de várias maneiras, utilizando vários recursos, para convencer o leitor, né? Do que o que eles estão dizendo, seja acatado, seja aceito como verdade. Então, várias técnicas de persuasão são utilizadas, ok? E aí, o esquema de rimas. Nós vamos conhecer dois. Existem outros, mas hoje nós vamos conhecer dois. É a quadra e a cestilha. A quadra é uma estrofe formada, ó, por quatro versos. Querem um outro exemplo da cultura popular, que a gente fala muito aí? Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando cresce, põe a mão no coração. Ó, quatro versos é uma quadra, certo? E aí, a cestilha, como o próprio nome já diz. A cestilha é uma estrofe composta por seis versos, onde rimam apenas os versos pares. Ou seja, o segundo, o quarto e o sexto. E aí, a primeira estrofe da literatura de Cordel, do livreto, O Pavão Misterioso, que diz, Eu vou contar uma história de um pavão misterioso, que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, Rapitando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Então, olha só, vejam aí, não é, que o segundo verso rima com o quarto, que rima com o sexto, certo? Cestilha, uma estrofe composta por seis versos. Ok, pessoal? Grava isso aí. E um lembrete, lembrando aí, Verso é cada uma das linhas de uma estrofe. A estrofe é o quê? Um conjuntinho de versos, ok? E a rima é a semelhança de sons entre as palavras de cada verso. Essas rimas podem acontecer no final de cada verso, que é o que nós chamamos de rimas externas. Ou essas rimas, elas podem acontecer no meio do verso, que nós chamamos de rimas internas. Versos brancos são aqueles versos que não apresentam nenhuma rima. E a xilogravura, como nós já vimos na aula passada, é a arte, é a técnica de fazer gravura em relevo sobre a madeira. E aí, passa a tinta e, como um carimbo, você coloca no papel. E cordelista é o poeta que escreve o cordel. E aquele que faz a xilogravura? É o xilógrafo. Aqui em Pernambuco, nós temos J. Borges, que mora em Bezerros, aqui em Pernambuco. É um patrimônio nosso. E agora chegou o nosso desafio da hora, produzindo um cordel. Primeiro, você vai escolher um tema. Esse tema pode ser meio ambiente, Covid-19, política, drogas, aulas remotas, preconceito racial, corrupção, violência, vacinação. Então, escolha um tema. Primeiro passo, você vai escolher um tema. Depois, você vai ter que o seu cordel, ele precisa ter, no mínimo, quatro estrofes. Para ser considerado cordel, tem que ter, no mínimo, quatro estrofes. Então, essas estrofes, você pode produzi-las em quartetos, ou você pode produzir em cestilhas. Quartetos, uma estrofe de quatro versos. Cestilha, estrofes de seis versos. As estrofes mais comuns entre os cordéis são as cestilhas. Aí, você já fica a dica. Produzam em cestilhas, tá certo? No mínimo, quatro estrofes, cada uma delas, com seis versos. Pode ser narrado em uma linguagem coloquial. Deve apresentar um título. E, depois de tudo isso, você faz a revisão. O título está de acordo com o tema do cordel. Lembrando que o cordel, ele vai contar, é uma história, é uma narrativa em versos. Escrito, o poema narrativo. Tá bom? E aí, depois que vocês fizerem isso, leva para o teu professor, lê na sala de aula, mostra para os teus colegas, pai, tio, vizinho, avô, tá certo? Pede ajuda. Conversa com o teu professor sobre literatura de cordel, sobre essa arte, né? E essa produção que faz parte da nossa cultura. Então, pesquisa mais sobre o assunto. Conversa com o teu professor. Faz uma oficina de cordel aí na tua escola, uma exposição, tá certo? Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E aqui, na aula de hoje, nós conhecemos um pouco sobre a literatura de cordel. Conhecemos os esquemas dos versos, das rimas, a cestilha e a quadra. Aqui estão nossas referências. Nosso muito obrigada. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho